Nós somos dois artistas aboiadores E sonhadores eternos cancioneiros Que resolvemos revestidos de coragem Prestamos uma homenagem a todos eram jaqueiros Que resolvemos revestidos de coragem Prestamos uma homenagem a todos eram jaqueiros Todo vaqueiro gosta de jogo de bola E de viola quando é bem ponteada E dos forróis dos tocadores do norte Mas o seu maior esporte é festa de vaquejada E dos forróis dos tocadores do norte Mas o seu maior esporte é festa de vaquejada Quando o vaqueiro fica velho se recorda E não concorda ficar do cara afastado A vista curta não pode mais campear Boia se recordar do que já foi no passado A vista curta não pode mais campear Boia se recordar do que já foi no passado Daquele bom da vida não se maldice Fica feliz no seu cavalo montado Dá um apoio que estremece o panorama Olhando o verde da rama e sentindo o cheiro do gado Dá um apoio que estremece o panorama Olhando o verde da rama e sentindo o cheiro do gado Essa toada ofereça aos vaqueiros Os bons brasileiros do nosso Brasil amado Grandes heróis das terras do meu sertão Nossas homenagens vão aos pastores do gado Aos irmãos vaqueiros paraibano Aos alagoanos que apoiam todo dia Nossa homenagem a essa grande equipe Dos vaqueiros de Sergipe, Pernambuco e da Bahia Nossa homenagem a essa grande equipe Dos vaqueiros de Sergipe, Pernambuco e da Bahia Saudade Adeus morenas do rei Vida de gado Adeus morenas do rei O juvão de sanfoneiro Que o forró vai começar O povão está presente O julgamento está no ar E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá Alô minha gente É hora de farrear Bota a dívida na mesa Viva uma, faz quem tá Pegue logo uma mulher Que se nossa arrasta a pele Ninguém fica sem dançar O fio fala em sanfoneiro Que o forró vai começar O povão está presente O julgamento está no ar E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá Gente, este forró Foi o amado perfumado Com a flor do garimbo Jovem Maitrandara Para abrir seu coração E o fogo da paixão Toma conta do lugar O fio fala em sanfoneiro O fio fala em sanfoneiro Que o forró vai começar O povão está presente E o fio está no ar E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá Alô minha gente É hora de farrear Bota a bebida na mesa Beba uma pra esquentar Pregue logo uma mulher Que se nossa arrasta a pé Ninguém fica sem dançar O fio fala em sanfoneiro Que o forró vai começar O povão está presente E o fio está no ar E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá E o forró de pé de serra É com Léo Costa e Vavá Segura esse time do acordeão É safoneiro bom do Nordeste Vamos tocar escorrozinho Para o Reinaldo Ferraz Na sala do Rebão E viva São João Nossa Senhora Na sala do Reinaldo Ferraz Na sala do Reinaldo Ferraz Certo tempo eu conheci Uma moça e um rapaz Que se amavam demais E depois eu percebi Diferença porque vi No dia 2 de janeiro Ela com outro parceiro Se beijando na cidade Quem ama com falsidade Não tem amor verdadeiro Certa vez um ancião Me falou entristecido Eu já fui jovem querido Hoje estou na solidão Só porque fiz traição Deixei meu amor primeiro O segundo e o terceiro Sem haver necessidade Quem ama com falsidade Não tem amor verdadeiro Avistei uma velhinha Chorando numa calçada Dizendo eu já fui amada Quando eu era mocinha Estraguei a vida minha Nas ondas do desespero Me trocando por dinheiro Nos cabarets da cidade Quem ama com falsidade Não tem amor verdadeiro Quem pensa de enganar É quem está sendo enganado Porque termina chorando Sem alguém lhe consolar Procura em todo lugar Não encontra paradeiro Sem roupa e sem dinheiro Sem lar e sem liberdade Quem ama com falsidade Não tem amor verdadeiro Vejo grandes algazarras Tem mulheres que se vendem Coitadinhas não entendem Que naquelas tristes farras Estão presas pelas garras De ébrios e maloqueiros Que com pouco dinheiro Roubam sua liberdade Quem ama com falsidade Não tem amor verdadeiro O amor sendo perfeito É puro, eu acredito Que o povo acha bonito E para Deus é aceito E o amor imperfeito Lá do céu não sente o cheiro Que o amor traiçoeiro Não pertence à divindade Quem ama com falsidade Não tem amor verdadeiro Ei, Nordeste! Um abraço de Vavá Machado e Léo Costa Ao grande poeta João Bezerra da Paraíba Grande poeta e compositor brasileiro Tira a mão daí, não põe a mão dessa mulher E ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher E ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Mulher que já tem dor Não é um perigo, sai de perto É melhor ficar esperto Senão vai ter confusão É rabo de foguete Dá bom dia pra São Pedro Se disser que não tem medo Vira bruxa de canhão Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher E ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher E ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Mulher que já tem dor Mulher que já tem dor Não é um perigo, sai de perto É melhor ficar esperto Se não quiser confusão É rabo de foguete É dar bom dia pra São Pedro Se disser que não tem medo Vira bruxa de canhão Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Eu checo a mulher dos outros É apanhar por querer É pedir pra lá morrer É dirigir na contramão É caixa de maripondo É querer pular no poço É corda no pescoço Passa a corte Com o caixão Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Que ela já tem dor no pé E outra se quiser Se tem amor na vida De fininho dá no pé Tira a mão daí, não põe a mão nessa mulher Viva São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Quero ver queima a fogueira, quero ver soltar rojão O povo todo brincando na maior animação Mas precisa ter cuidado na subida do balão Dia 13 é Santo Antônio, 24 é de São João 29 é de São Pedro, sua comemoração Eu não quero ver tristeza, quero ver animação Vou dançar com o meu bem, espantando a solidão Mas precisa ter cuidado na subida do balão Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Quero ver queima a fogueira, quero ver soltar rojão O povo todo brincando na maior animação Mas precisa ter cuidado na subida do balão Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Quero ver queima a fogueira, quero ver soltar rojão O povo todo brincando na maior animação Mas precisa ter cuidado na subida do balão Eu quero ver esse ano todo mundo festejar E em volta da fogueira quero ver todos dançar As mocinhas e os rapazes brincando de se casar Buscar pé, correr no chão, porque tão subindo o ar Mas cuidado no balão para não incendiar Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Quero ver queima a fogueira, quero ver soltar rojão O povo todo brincando na maior animação Mas precisa ter cuidado na subida do balão Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Quero ver queima a fogueira, quero ver soltar rojão O povo todo brincando na maior animação Mas precisa ter cuidado na subida do balão Nossa homenagem a Júnior Farias A Osma Ilson Alô, Osma Farias Conto que alegre estar com você, meu irmão Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Não beijo pra não tirar As manchas da ingratidão De muitas noites de sono, sem você no meu colchão Fique aí com seu orgulho Que eu levo a recordação Meu bem, eu estou de partida Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Meu bem, eu estou de partida Meu bem, eu peço perdão Quero amar e não brigar Corações que não se unem É melhor se separar O amor que não tem raiz Não pode se alimentar Não pode se alimentar Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Um dia o jardim do amor Uma flor vai me ofertar E os aromas do amor Meu corpo vai perfumar E o meu pobre coração Nunca mais vai se enganar Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Meu bem, eu estou de partida Não é preciso chorar A culpada foi você, que não aprendeu a amar Já me disse Reinaldo Machado Mulher ciumenta, é que nem cobra venosa Morde sem avisar Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Ela tem corpo perfeito Cintura de violão Ela tem cabelo Ela tem cabelo Suom dos negros Com a escuridão O seu Ana gracioso Me acelera o coração O seu olhar me derrumba Que mulher, que tentação Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Se mulher fosse vendida E se eu tivesse dinheiro Eu comprava essa morena Pra sair do desespero Ou a vista ou a prazo Eu pagava a qualquer preço Ou conquisto essa mulher Ou eu mudo de endereço Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Ela é uma mulher casada Eu sou um homem sozinho Vivo triste nesse mundo Sem amor e sem carinho Por fazer minha proposta Nós vamos dar um jeitinho Qualquer dia eu me arrisco E pula cerca do vizinho Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Que pedaço de mulher Pedaço de mau caminho Que pena que é casada É mulher do meu vizinho Eu sonho com ela, bonita, linda e formosa Mas cheguei a conclusão, tem espinho aquela rosa Eu que sou caminhoneiro, experiente a toda prova A estrada e a mulher, sendo boa, é perigosa Que pedaço de mulher, pedaço de mau caminho Que pena que é casada, é mulher do meu vizinho Que pedaço de mulher, pedaço de mau caminho Que pena que é casada, é mulher do meu vizinho Assim diz o locutor e compositor Itamar, terra nova Mulher bonita, estrada boa, todas elas são perigosas Que pena que é casada, é mulher do meu vizinho Viçosa das Alagoas nasceu no seio da mata Viçosa das Cavalhadas, vaquejada e serenata Viçosa das Alagoas nasceu no seio da mata Viçosa das Cavalhadas, vaquejada e serenata Na Iê e Viçosa tem rios manaciais Usinas canaviais, cajueiras e cascata Tem claraça, puna mata, do ponto orelha é modelo Viçosa das Alagoas nasceu no seio da mata Viçosa das Cavalhadas, vaquejada e serenata Viçosa das Alagoas nasceu no seio da mata Viçosa das Cavalhadas, vaquejada e serenata Viçosa tem farinhada, tem rezada Tem guerreiro, tem conquista, violeiro Descrevendo a serenata Viçosa nasce cor de prata, mulher nasce queimosa Beleza que Viçosa o rebeiro relata Viçosa das Alagoas nasceu no seio da mata Viçosa das Cavalhadas, vaquejada e serenata Viçosa das Alagoas nasceu no seio da mata Viçosa das Cavalhadas, vaquejada e serenata Minha Viçosa, atraente, viva e velha Eu vivo de chante dela, mas a saudade me mata Porque Viçosa retrata as corridas de morão Sou vaqueiro na paixão, sou vaqueiro diplomata O meu amigo Algo Reveiro Essa é a mensagem do Dr. Zé Pedro Eu vivo de chante do Dr. Alia Costa Prefeito de Majestor Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Toca fogo na fogueira que o foguete vai subir Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Todo mundo tá gritando, olha o Zé Pereira aí No estado de Sergipe tem um fazendeiro ano Que faz festa todo ano, não pode conseguir ver Que Nossa Senhora Aparecida é cidade hospitaleira Onde a santa é padroeira e o Zé Pereira mora aqui Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Toca fogo na fogueira que o foguete vai subir Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Todo mundo tá gritando, olha o Zé Pereira aí O Zé Pereira é um sertanejo nobre Defensor do rico ou pobre, seja daqui ou dali O sanfoneiro disse a Martim, Martoni Avista no microfone, Zé Pereira vem aí Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Toca fogo na fogueira que o foguete vai subir Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Todo mundo tá gritando, olha o Zé Pereira aí Ó Dona Fausta Reúna a moçada aí Pra festa de São João Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Toca fogo na fogueira que o foguete vai subir Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Todo mundo tá gritando, olha o Zé Pereira aí No estado de Sergipe tem um fazendeiro humano Que faz festa todo ano Pra o povo vão se divertir Nossa Senhora Aparecida É cidade hospitaleira Onde a santa é padroeira E o Zé Pereira mora ali Olha o Zé Pereira aí Olha o Zé Pereira aí Ó Zé Dique Se aguarda aí pra esperar o prefeito Marcos Dózio Lagoa do Ouro É o melhor prefeito do Nordeste Está com o Leocócio Lava Machado Neste São João É isso aí Alô Zé Carlos do Batula Batula vem isso Reúna a cambada e vamos pro forró Segura o Zé Cicinho Machuca meu filho A Cicinho 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 Sertão, pedaço de ouro que eu guardo dentro do peito Eu só fico satisfeito lembrando os meus terra e céu Dos 15 aos 40 anos trabalhei muito contado Continuo apaixonado por tudo quanto é sertão Quando eu vejo um vaqueiro montado em seu alazão De guarda-peito e de banho, uma perneira alinhada Joga-se para um boiato sem temer pedra e nem mato Parece eu ver o retrato das minhas terras estimadas Possui muitos cavalos, asa branca e guarani Fecha-peixe, guripim, riso doano e palmeira Palmeira ao pé do morango, foi o melhor do sertão Vive como campeão, foi o melhor na ribeira É, montei cercas de pedras e cercas de pau a pico Queimei muito chique, chique para a forragem do gato Quando amanhecia o dia, desleitava a vacaria Bem alegre eu conduzia, às vezes amou o cercado O tempo foi se passando, não há mais gato comum Não existe prazer nenhum, ninguém recorda este drama Nas secas que sucederam, meus bons cavalos morreram Também desapareceram os meus colegas de fã Nas minhas grandes vitórias, entre pessoas amigas Nas raquejadas antigas, tenho medalhas guardadas Carta, retrato e cartões, guardo entre as emoções Minhas condecorações, nas antigas raquejadas Guardarei como relíquias, chapéu de cor em gibão As espora e o gridão, e o meu chocalho da cela Guardo tudo direitinho, lá em casa no cantinho Pra eu recordar sozinho, da luta que eu vive nela Adeus prezados aqueiros, e adeus morenas vengosas Adeus meninas vengosas, tão cheias de vaidave Adeus minha mocidade, quem mais lembra é quem mais sofre Fiz do coração um cofre, pra guardar minhas saudades Fiz do coração um cofre, pra guardar minhas saudades Música Vida de gato Sertão Quero uma salfa de palmas, tada com muito fervor E os luzes da vadeira não anunciarem que chegou Toriu a nossa estima, José Fernando de Lima Nosso Desembarcador Torinho é de Major, nossa alta personagem De 37 a 2002, foram na sua viagem Mas José Toro lhe adora, Torinho receba agora Seu passado em homenagem Em junho de 37 Deus abriu sua cortina Vestigião desta terra, seu abrigo e dona Alcina Deus o filho ofereceu, Fernando Tori nasceu Pra cultura nordestina No seu tempo de menino, Torinho foi furacão Na cesta de São Pontonho, jogou castanha em pinhão Foi bom na baleadeira, jogou xibra na poeira E hoje é só recordação Gostou de brigar de galo? Gostou de brigar de galo? Seus amigos de infância, de polia e confusão Pois é preguinho e peleiro, Neto, França e Damião Também é Davi Turino, era arengueiro e mufino Na hora da decisão Seu abrigo e dona Alcina seguirão o seu caminho Mudaram pra Maceió pra dar estudo, filhinho Porque apesar de tudo em Major não tinha estudo Pra formação de Torinho Torinho veste jibão, retratando o seu avô Conselheiro advogado, foi juiz e promotor Vereador de conselho, foi professor de direito Hoje é desenmarcador Torinho chegou a ser governador do estado Conselheiro advogado Honrando mais joias e doro Que ali nasceu, foi criado Ao lado da sua esposa Gêni de Almena Sousa Adeljando o seu reinado Esse é um presente do doutor Ricardo Tenório A seu padrinho do desembargador Seguindo a luz do seu caminho na vida de Gá Gêni de Almena Sousa 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 Sérgio Carrero Convindo os amigos vaqueiros Em fazendeio, paraíba Parque Aras com amigos Sérgio Carrero Sérgio Carrero Vaqueiro De Itabaiana Zé Carrero E Dona Ana São seus queridos pais Dona Maria Carreiro Vovó querida Nunca será esquecida Será lembrada demais Sérgio Carrero Sua estrela tem brilho Serginho Carrero Filho É a joia de valor Seu filho amado, sua prenda preferida Pedaço de sua vida, o fruto do seu amor Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro Grande reforma, o parque ganhou cartaz Mais baias e mais currais, nova administração Os seus cavalos famosos, parto de milha e gado Nelore que brilha, é o melhor da região Pedro Olívio, administrador Um vaqueiro de valor, de lá de Serra Talhata Em Pernambuco, seu nome se consagrou Que vários prêmios ganhou em festa de vaquejadas Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro O colorado, o cavalo de direita A poutra cigana é perfeita, de esquerda muito bem E o pibu é cavalo de primeira Que correndo na esteira não perde pra mais ninguém Sérgio Carreiro, vaqueiro, proprietário No seu trabalho diário, de dia a dia melhora Com sua equipe abraça certo e não erra Ao povo da sua terra e amigos que vêm de fora Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro No fim da festa, o amigo Sérgio Carreiro Agradece a cada vaqueiro de maneira competente Aos fazendeiros e amigos sem engano E prometem para outra festa novamente Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro Convido os amigos, vaqueiros e fazendeiros Para ir ao parque Aras, o amigo Sérgio Carreiro Ê Brasil, vamos convidar os vaqueiros Para a festa do parque Aras, o Sérgio Carreiro O nosso amigo Antônio Neto, Galego e Zé Rolinha E o grande vaqueiro, Paulo Olívio Vamos pra vaquejada, meus irmãos Peço a força de Sansão E a paciência de Jó O talento de Davi E o poder de Faraão Para dizer no poema Quem foi Raio do Jacó Sua voz era um orfeu Seu grito avalava o prato Seu aboio estremecia O sertão velho pelado Zelava mais a fazenda Do que o dono do gado Era primo de Luiz Gonzaga, rei do Baião Fantasmandas, aqueijado Orgulho da região Garganta possuidora Das flautas da inspiração No ano cinquenta e quatro No dia oito de julho O céu estava escamado O chão coberto de orgulho E a asa branca lá do canto Da Valterra, beira-ru Saiu Raimundo pra o canto Às duas horas da tarde O seu coração bateia Como quem dizia guardo A mais sinistra tragédia De um companheiro covado Nessa hora ninguém sabe O que foi que aconteceu Sabemos que neste dia Raimundo já comorreu Seu cachorro ficou perto Aonde Raimundo estava O cavalo ficou perto Olhando para o cachorro Grande companheiro certo No mais triste abandono Da solidão do deserto Depois de muitos janeiros O padre João da Serrita Fez pra Almando e Raimundo Uma homenagem bonita Que o vaqueiro nordestino Em Deus também acredita Alô, vaqueirama de floresta do navio Prefeito Sérgio Jardim Sérgio Jardim E Afonso Ferrai Lula, vaqueirama e vamos à missa do vaqueiro Segura aí Dona Helena Câncio A homenagem bonita A homenagem bonita Meus parabéns para Everaldo Gama Por ser honesto aumenta a fama Nossa homenagem para Everaldo Gama Esse empresário possui credibilidade E muita honestidade Dirigindo a sua empresa O seu trabalho é certo em todos os artigos Um amigo dos amigos Um protetor da pobreza A homenagem bonita Ninguém em casa E os parabéns para Everaldo Gama Por ser honesto aumenta a fama Nossa homenagem para Everaldo Gama Em Everaldo não existe traição Os amigos do sertão lhe dão o maior aprovo E da Bahia pra Sergipe é conhecido E sempre está decidido a servir ao nosso povo A homem sério, ninguém engana Deus parabéns para Everaldo Gama Por ser honesto, aumenta a fama Nossa homenagem para Everaldo Gama A sua luta de maneira incorrigível Fazendo o que é possível de voto corretamente Ajuda o pobre, seja duro ou criança Everaldo não se cansa de ajudar nossa gente Seu jeito amável causa admiração Seu nobre coração faz aumentar seu valor É positivo o amigo sem falsidade Dos amigos da cidade e também do interior A homem sério, ninguém engana Deus parabéns para Everaldo Gama Por ser honesto, aumenta a fama Nossa homenagem para Everaldo Gama Aos amigos se lhe trata com franqueza É amigo da pobreza e nunca tem covardia É abraçado, é abraçado É abraçado chegando em todos os lugares A beleza brilha, brilha muito sucesso Sempre trazendo progresso Muita paz, muita saúde A homem sério, ninguém engana Deus parabéns para Everaldo Gama Por ser honesto, aumenta a fama Nossa homenagem para Everaldo Gama Nasceu em Serra Falhada Na terra de Lampião Na terra de Lampião É voto de Padre Cício Da Virgem da Conceição Petrônio, o homem nasceu Para administração Ele é prefeito, é vaqueiro É defensor do sertão No ano 94, no ano 94, deixou sua região Parou em Pedro Alexandre, na Bahia, no sertão Pedro Alexandre em 96, honrando o que ele fez Deu a ele a eleição Ele é prefeito, é vaqueiro É defensor do sertão De 92 a 2000 Petrônio, o homem foi quente Foi contra a corrupção Pra defender sua gente Construiu pra mais de mil Assim Petrônio em 2000 Foi prefeito novamente Foi bravo na catingueira Não corre na sua frente Petrônio é o vaqueiro Da nossa democracia Da saúde, da educação Do campo e da moradia Quem não trabalha ele tem É discípulo de ACM Na grandeza da Bahia No lugar onde ele chega Tem forró, tem cantoria Petrônio ama seus pais Pedro Gomes e Rosita Sua esposa, a dona Cica A mulher que ele acredita Maria da Conceição E quando é a geração Da sua vida infinita Com ele Pedro Alexandre Cresceu mais e está bonita Pedro Alexandre é princesa Das campinas e do sertão Tem pega de boi no mato Tem corrida de rodão Tem a missa do vaqueiro Onde Petrônio é guerreiro Da sua reformação Pedro Alexandre E você não sai do meu coração Mas não sai do meu coração E você não sai do meu coração Ele é a cara do povo que vive nesse sertão Zé Teixeira é consagrado, vereador do povão Ele é a cara do povo que vive nesse sertão Zé Teixeira é consagrado, vereador do povão Mandarito é impolito e muita capacidade Nosso amigo Zé Teixeira, vereador de verdade Eleito por duas vezes, trabalha com lealdade Um amigo do povão que nunca tem falsidade Em Manari todo ano tem a missa do vaqueiro Aos organizadores, nosso abraço verdadeiro Zé Teixeira em seu cavalo, quarto de milho é primeiro Nessa das maiores festas do nordeste brasileiro É a missa do vaqueiro, uma festa de primeira No vale do Moxotó, Manari, terra altaneira Onde o vaqueiro puder e lá, lá não tem canseira Dois vaqueiros afamados, amigos de Zé Teixeira Ele é a cara do povo que vive nesse sertão Zé Teixeira é consagrado, vereador do povão Duas vezes presidente, com muita dedicação Vereador que trabalha, mostrando disposição Sempre fazendo favores nas horas de precisão Zelando pelo esporte, saúde e educação Zé Teixeira agradece a Melo da drogaria Que gosta de vaquejada, de forró e cantoria Santo Vieiro prefeito que trabalha com valia Mas é a tesoureira que todo mundo confia Anderson, filho querido, diz Zé Teixeira é honrado Sempre ajudando ao pai com o máximo cuidado Tratando bem ao povo, ao trabalho é dedicado Zé Teixeira alegre, diz meu filho muito obrigado Ele é a cara do povo que vive nesse sertão Zé Teixeira é consagrado, vereador do povão Ele é a cara do povo que vive nesse sertão Zé Teixeira é consagrado, vereador do povão Nossa mensagem para os vaqueiros de Petrolândia Para o bloco só se for ligar Mário Modas, Pedro da Tenise e o nosso amigo Rude A Vaqueira ama do Nordeste brasileiro Vai a festa do vaqueiro no serrote do Japão Boi violento é o rei das catinheiras Levou mais de cem carreiras, ninguém nunca pegou não Boi violento é o rei das catinheiras Levou mais de cem carreiras, ninguém nunca pegou não Mori a seis de novembro do ano noventa e dois Na hora que eu só se pôs a lua cheia apareceu E faleceu seu aristinto e Zezinho Na quiçasa do espinho o boi violento nasceu E faleceu seu aristinto e Zezinho Na quiçasa do espinho o boi violento nasceu Violento foi criado entre Serra e Coutinho No serrote do Japão deixou o vaqueiro enganchado Foi pra mim, vaqueiro quente O Japão eternamente representa para a gente Sede da festa do gato Foi pra mim, vaqueiro quente E o Japão eternamente representa para a gente Sede da festa do gato Ei, doutor Mário Jorge e Bruna Rizal Vamos à festa do vaqueiro do Serra e do Japão Toda a família Rodrigues e dos netos de ioiô Não sei quem tem o teor da cultura do vaqueiro Jorge Júnior e ioiô é raça, nome e valor Pois violento ficou pra tirar fama de vaqueiro Jorge Júnior e ioiô é raça, nome e valor Pois violento ficou pra tirar fama de vaqueiro O serrote do Japão Do nordeste é um retrato Nas pegadas e doido mato Dos destinos e do jubão No leite, na bancaria No forró, na cantoria Na toada e poesia Da missão e da oração No leite, na bancaria No forró, na cantoria No forró, na cantoria Na toada e poesia Da missão e da oração Leite Júnior e o no Japão Casal que Deus consagrou Geralão com muito amor Uma família bacana Suas deusas da Diana Eu louvo em meu repertório Que eu e ciúmes de joia É da Diana e Cristian Tuas deusas da Diana Eu louvo em meu repertório Que eu e ciúmes de joia É da Diana e Cristian Que eu e ciúmes de joia O lançar do Serraldo do Japão É a maior terra de pega-de-boa-de-mar E Palmeira Tratão Está com a gente mais de gol Vamos dançar esse forró azul No palhação do Nilson Daí, mais joia de dó Nilson Simpulho se caça na chapa Chama a vaquerona Chega lá Ô Cicinho Capricha, meu filho Cicinho da cordeão Música 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 Legenda Adriana Zanotto